O Enem 2016 registrou mais de 8 milhões de inscritos. Esse número será ainda maior quando as compensações bancárias forem finalizadas. Em coletiva, o ministro da Educação, Mendonça Filho, lembrou que não haverá alteração no calendário oficial e que o Enem é um exame consolidado. Tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. Já os alunos que fizeram o Enem 2015 e querem entrar para uma instituição pública de ensino superior têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de junho para se inscrever no SISU. São mais de 56 mil vagas para o segundo semestre e até as 16 horas do dia 30 de maio mais de 226 mil alunos tinham feito a inscrição.